Olá galera, sou Alex Lima do canal Criações Alex Lima, oficial, estou vindo aqui para mostrar vocês aqui o meu viveiro, que eu fiz para Codona, mando mostrar, quero falar um pouco da minha vida, da minha pessoa. Eu moro aqui no interior de Pernambuco, na cidade de Sirian, no distrito de Ibiratinga, e estou muito feliz de estar entrando na casa de vocês, fazendo parte da família de vocês. E eu sou trabalhador rural, trabalho no campo, no corte de cana, como vocês estão vendo lá atrás, lá em cima tudo é cana, tudo cana, tudo arrudeado de cana. E eu faço também, sei trabalhar como pão pedreiro, faço algumas coisas, não sou muito prático, mas faço algumas coisas também de pedreiro, de solda, eletricidade. Mas o meu trabalho é trabalho do rural, trabalho no corte de cana, e aqui é seis meses de moagem, cinco meses, aí o outro seis meses é se virar do jeito que pode. Mas Deus é grande, Deus é fiel, tem nos ajudado a enfrentar essa crise que a gente está passando aí no Brasil, né? E estamos firme e forte. E eu vim aqui hoje fazer esse vídeo para vocês aqui, contar um pouco da minha história, da minha vida. Sou casado, pai de três crianças, três meninas. E estou muito feliz, estou muito feliz mesmo de fazer parte da vida de vocês, né? E Deus tem me ajudado a enfrentar cada batalha, cada obstáculo que tenho passado aí. Mas, com a ajuda, primeiramente de Deus, de vocês aí, eu vou estar passando por essa dificuldade que não é fácil, é trabalhar aí no campo aí, no corte de cana aí, não é fácil, é muito desgastante. Acorda muito cedo, três horas da madrugada a gente já está em pé já e às vezes chega em casa quatro horas da tarde. Mas, agradecer a Deus porque Deus tem nos dado força, saúde e tem nos dado livramento para enfrentar o dia a dia. Aqui também é um grande livramento que muitas das vezes o ônibus que a gente anda não é um ônibus top, o caminho também não é muito bom, a gente anda em estrada de barro, mais estrada de barro e... E Deus tem dado muito livramento para a gente aí. Estou muito feliz que... O meu amigo me respondeu, um amigo meu aí no Instagram aí, me respondeu, estou muito feliz. E quero agradecer a ele aí, ele sabe quem é. Quero agradecer a ele aí porque... Só dele ter me respondido eu já fiquei muito feliz já. Muito feliz. Em breve vou estar falando o nome dele aqui. E eu quero agradecer a ele muito, muito mesmo. Por ter me respondido. Só dele ter me respondido já valeu muito já. E é isso pessoal. Outros vídeos eu conto mais um pouquinho da minha história. Onde eu nasci, por onde eu passei. E sem mais enrolação, né? Vamos para o vídeo, eu vou mostrar o viveiro novo que eu fiz. O viveiro ficou show de bola. E aqui eu quero agradecer aqui a todos que estão aí no canal aí, participando, se inscrevendo. E vamos para o vídeo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe o viveiro novo que eu fiz. O viveiro novo. Comecei a fazer sem plano nenhum. Comecei a fazer e deu certo. O que eu comprei aqui mesmo aqui, o que eu comprei mesmo foi só, só essa tela aqui de baixo, que foi comprada. Essa tela aqui de baixo. Mas o resto foi tudo utilizado que eu tinha aqui já. Duas repartições eu fiz. Duas repartições. Ficou muito bonito, hein? Coisa linda. Ficou top, top mesmo. O que eu te falei anteriormente aqui, ó. Aqui na minha região é tudo rodeado de cana aqui, ó. Tudo rodeado de cana. Você olha a cana. Cana, cana para toda a banda. O meu trabalho é esse aí. E eu quero estar mudando um pouquinho da minha história aí. Com a permissão de Deus. Está começando aí no ramo aí de criação. A terra que eu tenho não tem uma terra não. A terra que eu tenho é isso aqui, ó. Esse bico. A terra que eu tenho é essa aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é da igreja aqui, da igreja católica aqui. É da igreja católica. É... Deixou eu... Coisa aqui, porque quando eu cheguei aqui, para morar aqui, isso aqui era cheio de mato. O mato chegava da altura desse muro aí. Fui limpando, fui ajeitando e hoje está assim. Enfim, meu pai também tem ajudado. Assim. E aqui eu vou estar... Ajeitando isso aqui para... Para ficar melhor, né? Quando as galinhas... Passar a noite dormindo, né? Eu... Eu estou querendo acabar com essas daqui para criar daquela galinha da Embrapa. Ou daquela galinha Rodilã, né? Rodilã. Galinha também, galinha balão. Eu vou... 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 Estar adquirindo aí alguns ovos aí com os amigos aí. Para colocar. E vai ter novidade aí no criatório aí. Estou esperando chegar. Vai ter vídeo. Para mostrar para vocês aí. Agradeço a todos que estão assistindo o meu vídeo aí. Que estão... Que estão... Se inscrevendo no meu canal. Dando aquela força. É... Quem não for inscrito no meu canal. Se inscreve no meu canal. Se inscrevendo você não vai estar perdendo nada não. Você vai estar ganhando... Conteúdo... Conteúdo... E... E... Muitos de vocês que assistem aí... Assistem os meus vídeos aí. São da roça ou já foi da roça. Aí sempre vai dar aquela saudade... De... 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 De estar vendo aí... Um pouquinho... Um pouquinho do interior. Você se inscreve no meu canal. Você não está perdendo nada. Você vai ter... Vai ter mais novidade no meu canal aí. Você vai estar... Fazendo parte. Você já faz parte da minha família. E... Não custa nada você se inscrever. Né? Se inscreva no meu canal. Ativa o sininho aí. Ativa o sininho. E... Compartilhe. Comentem. Faça pergunta. E eu vou estar respondendo a vocês... Na medida do possível. E... Agradeço muito a vocês aí por... Estar assistindo meus vídeos aí. Quero mandar um abraço aí... Para o meu amigo Juan. Meu amiguinho Juan. É... Gostar muito aqui. Ele mora aqui... Perto da minha casa. Gostar muito dos meus vídeos. Está sempre... Sempre me ajudando. E eu quero mandar um abraço para ele aí. Para o meu amigo Juanzinho. E... Quero agradecer a todos vocês mesmos. No próximo vídeo eu vou estar... Mostrando a vocês aí. No próximo vídeo eu vou estar mostrando a vocês. É... Mais um pouquinho da minha região aqui. Área de mata. Área... Área aqui de... De pedras grandes aqui. Eu vou estar mostrando a vocês aqui. De bica. Se vocês quiserem... Ver a bica aí. Deixem no comentário aí. Deixem no comentário que eu vou fazer esse vídeo para vocês. E se Deus é por nós. Quem será contra nós? Ficou tudo com Deus. Um bom domingo. Uma ótima semana. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus.